Oi! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Rubi Animes. Com vocês sou o filtrão Arthur Rubi. É pessoal, faz um tempo já que eu não posto uns vídeos ainda. Desculpa, estive meio ocupado. O meu horário de trabalho mudou novamente. E tem estado meio resfriado. Mas nada demais. Agora dá para poder fazer os vídeos. Vocês estão se perguntando o que é isso aqui? É o que eu vou falar hoje para vocês no meu vídeo. Hoje o vídeo será sobre comprinhas na internet. Mas antes, vou falar dos nossos parceiros. Cosplay rasgando, má qualidade, tecido é horrível. No Cosmaker. A sua Cosmaker. Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo embaixo. O que é isso aqui? As perucas estão horríveis. Você vai comprar aquelas perucas de 5ª categoria. Vocês precisam de melhores? Hizu-chan Web Store. A sua Web Store de perucas e wigs. Quer saber um pouco mais sobre a cultura geek? Análises? Reviews de jogos e séries? E análises sobre as novas séries que vão lançar? Agora? Geeksau.com.br. Deixarei o link tanto da... o site tanto da... da Rizu-chan quanto da... da Web... ou da... da Geeksau. E... mostraremos... agora para vocês. Estava falando agora para vocês sobre comprinhas na internet. Hum... é... eu também compro. Da Shira. Comprei o relógio. Estou esperando o relógio chegar até hoje. Olha o relógio já faz um pouco mais de um mês. Faz mais de um mês que eu comprei. Vai demorar um pouco mais para chegar. Comprei uma Hayden Blade. Sim, vocês ouviram certo. Uma Hayden Blade. Comprei junto com isso aqui. Ah, isso aqui chegou. Hayden Blade não. E eu comprei depois. Isso aqui era para chegar até o dia 15. Não, não. Dia 7 de julho. O relógio está para chegar até o dia 23. Vamos ver se chega, né? No prazo. Mas eu comprei só isso aqui. Isso aqui é o que veio junto de brinde. O que eu comprei foi isso aqui. E aí foi de Niasha sabe. A Cotodama do Hino. Eu já abri, claro, no Fogesca. Tirei foto e mandei para mim. Para uma amiga minha. Que ama Niasha. Né, Boni? Aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo? Acabou. Olha isso aqui, né? Opa. Aqui, ó. Um joginho. Aí. Aqui. Aqui, ó. Além do... Da Cotodama, o colar do hino. O Niasha. Aqui, ó. E vem uma pulseira junto. Só. Olha o barul. Isso aqui não é plástico. Só realmente... Parece mais vidro mesmo. Plástico somente esses brancos aqui, ó. Que seriam as presas do... Umas presas. De algum Yokai doidão aí. Essas foram as que eu comprei. Que eu comprei. E recebi. Essas foram as que eu já comprei e já recebi. Lá da China. Eu... Existem muitos aplicativos. O Wish. Amazon. Ou AliExpress. Eu particularmente prefiro comprar pelo Wish. Eu comprei pelo AliExpress. Só uma encomenda minha chegou no prazo. As outras duas. Uma demorou. Uma chegou fora do prazo. Porém, eu consegui recuperar dinheiro antes. Pra caso eles não mandassem. E a outra nunca chegou até hoje. E eu já tinha... Eu também recuperei o dinheiro dela. Então... Quando acontece isso, é... Eu... Acho que eu fiz besteira não ter visto qual era a... A loja lá. A qualidade da loja, né? As notas, as estrelas. Eu via... Igual... Essas aqui... Tava cinco estrelas. O pessoal coloca cinco estrelas. Sempre não. Quatro e meio. Porque não existe cinco estrelas. Ninguém dá nota máxima. E ninguém dá nota mínima. Eu mesmo não faço isso. Qualquer coisa que vocês forem... Ver que eu for dar nota... Vai ser sempre nota... Se fosse de um a cinco... Vai ser nota quatro... Ou... De quatro a cinco estrelas... Vai ser... De uma a cinco estrelas... Vai ser... Vai ser duas estrelas. Que eu nunca vou dar uma. Ou... As quatro estrelas. Não dou nota máxima. Porque... Para mim... Nota máxima tem que ser perfeito. É ótimo sim. Perfeito. Não. Eu falei uma vez... Eu falei em um dos vídeos... Para vocês comprarem... Mangás originais. E... Quando se tratar de cosplay... Procurar aqui pelo Brasil... Pelo Brasil não. Comprar... Comprar por perto. Igual... Eu falo da... Da Lucas Maker. Ela é uma ótima costureira. E tá sempre com o preço justo. Se vocês... Vocês podem até comprar de fora. Sim. Não vou dizer que não. Eu mesmo já... Esse aqui é de cosplay. Esse aqui é de cosplay do Inyasha. Eu mesmo comprei isso aqui de fora. Eu ia fazer a cosplay do Inyasha. Ainda tô pensando se eu faço. Mas se eu for fazer... Eu vou fazer dele humano. Não faço dele normal. Eu quero. Sim. Eu sou diferente. É... Mas fora essas brincadeiras. São ótimos produtos. Eu... Como eu falei. Eu particularmente compro pelo Wish. Porque... São... Coisas baratas. Pequenas e baratas. Que eu gosto de comprar. Eu comprei. Como eu falei. Uma Harley Blade. E... Comprei também... A... O manto dos assassinos. Assassin's Creed. É a próxima cosplay que eu pretendo fazer. Quando as duas chegarem. Eu não vou fazer o vídeo com uma só. Vou fazer o vídeo com as duas. Tanto com a roupa. Quanto com a Hayden Blade. Farei o vídeo. Só sobre Assassin's Creed. E também mostrarei as... As compras. Essas compras pela internet que eu fiz. Muitos... Muitos falam. Ah, não compensa comprar pela internet. Pode não chegar. Pode chegar. Isso varia. Como eu informei. Porque... Peguem... Sempre um... Vem as notas. Vem as notas. Vem a nota do... Da loja. Se a loja tá com quatro... Tá com quatro ou cinco estrelas. Que cinco estrelas é bem difícil. Muito. Raro. Tá com um suficiente de estrelas. De três... 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 A cinco. A cinco. A cinco. Compra. Pode comprar. Vê também a... O que os... O que as pessoas falam de cada uma. De cada... De cada... Da loja. Do produto que ela comprou. Daquele produto que você tá comprando. Igual. Quando eu... Eu postei lá. Falei. Alguns da... Antes de eu comprar a... Essa. Comprar a... A Hayden. Eu vi. Os... Os... O que os outros clientes falaram. Essa daqui. Tipo. Como eu falei. Eu comprei o relógio. Bem antes. Da... Da... Da Cotodama. E da pulseira junto. Do colado e da pulseira. Ah. Esse aqui chegou com 22 dias. A... O relógio. Ele foi pra Istambul. Saiu da China. Foi pra Istambul. De Istambul que tá vindo pra cá. Pra vocês verem como demora. Dependendo da encomenda. O... A roupa. A Hayden Blade. A roupa eu não vi ainda. Porque eu comprei faz pouco tempo. Faz dois dias que eles enviaram. Eu não sei se vai vir por voo igual essa. Ou vai vir igual também a Hayden Blade. Possivelmente a Hayden Blade pode chegar amanhã. Que é... Sexta-feira. Hoje eu tô gravando. Dia 8 de junho. Esse final de semana. É... Se não, se não. Próximo segunda-feira. É o que? Dia dos Amorados. Legal pra vocês conversar, tá? Não. E não. Joga. Na minha cara. Brincadeiras. É... Essas... São... São coisas rápidas. Igual. Alguns é mais rápido que outros. O... Uns que eu vi. Ah, você tem que tomar cuidado com o tamanho. Se for realmente comprar alguma cosplay como eu comprei do Assassin's Creed. O tamanho deles, 5XGG, é diferente do nosso. A gente aqui, 5XGG deve ser o quê? Uma pessoa que não passaria numa porta de hospital. Brincadeira. Não, eles são uma pessoa muito gorda. O... 5XGG. Eu peguei esse tamanho porque até falaram que é pequeno e o zíper não fechava por causa do tamanho. Com medo disso. Eu não sei qual era a largura da pessoa. Eu mesmo sou gordinho. Gordinho. Sim, tem barra, tem pão. Boa aí, essas coisas. É... Ah, não, não, não vou pra aqui. Beleza. Hum. O relógio, ele tem um tamanho único. Então... Não tem esse negócio de escolher o tamanho. Você escolhe a cor. Quando eu comprei o relógio. Foi a primeira compra que eu fiz. Pelo Wish. Pelo AliExpress, que foi a primeira vez que eu comprei pela internet. da China. Eu comprei... Foi action figure de presente de aniversário para um amigo. Chegou no prazo até. Chegou dentro do prazo. Tava com medo de não chegar. A minha... O meu que eu pedi junto. No mesmo dia. Só que eu pedi de outras action figures. Tives ainda. Ambos só foram tives. Só que foram diferentes. Chegou... Um mês... Quase um mês após o vencimento. Uma... Eu comprei uma correntinha de pokebola. Da Love Ball. Não da pokeball normal. A Love Ball. Que é a minha pokeball favorita. Não chegou até hoje. Tô esperando. Já faz mais de cinco meses. Essa encomenda. Então... Será que não vai vir mesmo? Se essa aqui, ó. Que eu pedi há 22 dias atrás. Chegou... Já chegou. Como eu falei. Tem que olhar a loja. Eu não fiz isso naquela época, né? Por uma vez. É. Ou... Hum... Será... Hum... Hum... Vocês já viram aquele negócio... Tem que ficar rolando? Aqui ali eles compram... E o pessoal compra... Por lá... Por lá... Eles compram de monte. Ah... Vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar 100 reais. É 10 reais cada. É 10 reais cada. Não dá... Dá o que? De dólar? 3? 3 dólares no máximo? Não sei. Porque o meu já converte automaticamente para reais. É 10 reais cada. Aquele... Spinner. Que vocês... Que tá sendo modinha hoje em dia. Pra desestressar. Porque ela mentira. Estressa mais. É... 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 Desculpa. Panini... Vocês tão querendo me deixar pobre, né? Você sente que não é só um mangá tão fofo assim? Obrigado, Panini. Por favor, se possível, relance em... É... Kaichou Ameida-sama. Agora... Guardar essa aqui. Opa! Ui! Ai... Que susto aqui. Que susto aqui. Hum... Se eu perdesse isso, a Panini me lotava. Hum... Obrigado. É... Obrigado, Panini. É isso mesmo. Vocês já me devem entender em eventos também. Você acha que em eventos, você acha que os produtos é tudo original? Você acha que os produtos é barato daquele jeito porque eles vão lá no Japão. A gente vai comprar no Japão, que é original e é barato. Não, não é do Japão. Vários produtos que vocês vendem e compram em... Em eventos... Compramos em eventos, é produto chinês. Vocês vêem pela qualidade do produto. Eu não vou dizer que eu não compro nada pirata. Eu compro. Eu sou... Eu sou um pobre... Trabalhador. E também eu sou um vendedor de trufas. Eu gosto. Eu faço isso pro gosto. Pro gosto. Começando pra ganhar uma grana, né? Deveria estar difícil pra nutrar todo mundo hoje em dia. Cadê? Apesar das duas caixinhas, ó... Tem duas caixinhas aqui. Apesar das duas serem iguais... Uma veio a corrente e a outra veio o colar. A outra veio a pulseira. Mas é assim... Eu não comprei os dois separados. Comprei os dois juntos. Nha. Algumas outras compras... Ainda tá pra chegar... Espero que chegue logo. Tristeza. Às vezes um produto... Você pode comprar cinco produtos no mesmo dia. Cinco produtos no mesmo dia. Eles podem ser que cheguem juntos. Pode ser que não. Isso depende de qual vai ser o... De qual vai ser a loja. Como ela vai enviar. Igual. Esse aqui enviou diretamente da China por voo. Mostrou o número do voo. Eles sempre mandam o código pra vocês. Pelo aplicativo. Você consegue ver pelo próprio aplicativo onde está. Qual a última localização deles. Só que eu achava que ele ia demorar um pouquinho. Tudo bem. Já faz uns sete, oito dias. Não. Os 22 dias que foi enviado. Do que foi enviado. Tá aí. Chegou em voo. Então... A Hayden Blade deve estar lá na... Ele segurando um pouquinho pra ver se pode enviar ou não. Eu espero que sim, né? Se não... Ter comprado a Hayden Blade à toa. O que é estranho. Porque... Se vocês forem no Mercado Livre. E veem a Hayden Blade. Eles estão vendendo a mesma... A mesma coisa que eu comprei de fora. Mais cara aqui. E... Ainda com prazo também longo de chegada. Como se eles ainda fossem comprar. Pra depois receber e enviar pra vocês. Ou pra mim. Já se faz. Tô pensando em comprar um do Mercado Livre agora. Porque... Acho que... E aprendendo. Dependendo do tempo que chegar. Eu compro o Mercado Livre. Eu compro de lá. A China de Du. Hum. Ah. Vocês devem ter visto o novo... O... Sobre o novo jogo do Pokémon. Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. E claro que ia ter piadas. Ultra Sun. É o Pokémon Ultra Sun. Tinha que ter piadinha. Outra Moon. Ultraman Chigar. Ultraman Hayata. Entre outros. E... Isso foi... E ainda teve. Ah. Dia 17 de Novembro de 2017. Ah. A vibe. Será como se fala? Pokémon Ultra Sun. Pokémon Ultra Moon. Invertido. Pokémon. E Pokémon Ultra Gas. Pfff. Claro. Tinha que ter as piadas. Ah. Ah. Sempre. Sempre piadas. Pokémon nunca perde a graça. Nunca perde a piada. E nunca se esqueça. Eu peguei com amizade. Eu peguei com amizade. Mas eu peguei com a piada. Ah. Mas agora que a brincadeira tava ficando boa. Eu vou ter que acabar. Nos vemos no próximo vídeo em mais um Rubi no canal Rubi Anilis. Quem sabe no próximo vídeo eu não grave pra vocês um Rubi na cozinha. Não. Não. Eu vou mostrar os produtos pra vocês depois. As trufas. Os coles. Mas não vou. Não vou. Gravar cozinha. Esquece. E deixem aí as perguntas também nos comentários. Para o próximo Rubi responde. Ni. Go. Até a próxima pessoal. E não se esqueçam. Deixem aquele like. Se inscrevam no nosso canal. E ativem o sininho. Para sempre ficar antenado com os nossos vídeos. Eu me desculpe mais uma vez por ter deixado vocês esse tempinho sem vídeo. Até a próxima. A Neko diria. Beijos da Neko. Eu digo um abraço do Rubi.